Tem história de amor, que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe É a história de amor, que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixe, nunca mais Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, não existe É tão surreal Não existe, não existe Eu não tava pronto, é parado e querendo Da notícia que só tu sabe, não existe Na notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha senha pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida Se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo Vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida Se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo Vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu não tava pronto, é parado e querendo não Eu não tava pronto, é parado e querendo Pra notícia que só tu sabe, é parado e querendo não Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida Eu perdi assim, é parado e querendo não Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Leite ou da cachaça desse mundo Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Não, não vai dizer pra ninguém Que sinto saudades Não, não é verdade Eu e você, nada a ver Meu bem, ele pegou todo o seu cabelo E reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro Eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro que se apaixonou na ronda É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Tava e ser o dependente viciado em você Não, não sou eu Meu lençol Que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois E o chão cedei O moral de um barilho estourado Eu perdi, perdi todo o seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro, pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro que se apaixonou na ronda É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro Travesseiro dependente viciado em você Não, não sou eu Meu lençol Que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não sou eu É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não, não sou eu Não, não sou eu Eu lençol de guerra agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso e delicado Se for errado não julguem quem puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declara nosso erro perdoado E se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Ninguém vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido É um deles que Deus dá o perdão Se amar como eu sempre aconselho Lá do céu Jesus diz que tá bem feito O meu peito por mulher atraído Pela escura me deixa apaixonado Se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido De amor eu andava adoentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até o meu coração Não acharam a doença principal Terminei confessando pra o doutor Disse a ele Disse a ele o meu mal é de amor Por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher cavar ligado Se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Obrigou-me fazer uma escolha E na hora partiu meu coração Decidi entre a loira e a morena Qualquer uma que eu perder me dá pena Mas assim eu já estou decidido Vou ficar com essa negra do meu lado Se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Eu tô perdido, né? Oh, morena dona! É mais ou menos assim Bora simbora Zé Matudo meu Petrolina Cuida meu filho! Joga pra cima! Tchau! Olha a pegada do Raquel E o melhor da espora na bota É que nós tá na moda Porém tem vaquejada, elas brotam Sai lá da cintra e vem pra rosa Só pra acertei Só pra acertei A pegada bruta bem estourada com o carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Vou assaltar no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Estou escolado, subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela nos controla Quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Estou escolado, subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Jogou, exigui no linha E da ciso não acorde Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha a pegada do vaqueiro Vamos Quem gostou dá um gritão aí Que eu quero ouvir, minha Petrolina São João batendo na porta E Gui Lulinha Botando pegada Em quarta-feira Tem vaqueijada no parque Doutor Geraldo Estilo É meu companheiro Lulinha É assim, Gui Alô, velho de Bocina Alô, Geraldinho Quarta-feira nós tá lá Botando o gato no chão E o esquerdo vai ser no posto de gasolina Você tá pronto? Eu tô pronto Preparado e querendo Ô, a moeda vai descer pesando E Gui Lulinha botando pegada Vamos botar as boas no chão, é Que chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moedo de vaqueijada Oi, no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição Pegar o som com a mão Isso é festa de interior Vai rolar, esquenta no chão Só tá soma, menino Não, 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 não Prepara o salzinho Prepara o sal rolo Prepara o salzinho Prepara o salzinho Prepara o salzinho Que nós tá chegando Aquele é Onde eu penso Soma, menino Meu compadre Bruno Brandão Viste que tá lá também Meu fã Alô, Pedro Guerra Alô, Júlio Drag Prepara que nós tá chegando Simó E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Fala meu compadre Que é o ripado Abraço Alô, pés de gol Segura Essa é sucesso Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição Pegar o sal com a mão Isso é festa de interior Pui! Festa de interior, meu filho Doutor Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Fiquem no Rio Vambora, vambora, vambora Doutor Gerardo Estrela É uma boiada meu filho Aboira Ei, Deus é massa essa vida de vaqueta e segue Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente E nem parece aquela que falava Que me amava há algum tempo atrás Excluindo o Facebook do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado tão recente Quando a gente se deixou depois voltou De repente você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Me falar e agora eu vim de perto Com você está tudo muito bem E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Detor, da carga máxima, eu vou dizer que ele é brincar Valeu, boi Tava no Maranhão, correndo vaquejada E no retorno olhei pra que bancada Cabelo comprido, olhinho de mel Corpinho de violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaqueiro Olha pra mim e sorrindo o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e conquistar seu coração Ô vaqueiro, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueiro, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou tu conquistar meu coração Ô quem mandou tu conquistar meu coração Ô vaqueiro, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueiro, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou tu conquistar meu coração O que mandou tu conquistar meu coração Vai no Maranhão, correndo vaquejada E no retorno olhei pra ribancada Cabelo comprido, olhinho de mel Corpinho de violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaqueiro Olha pra mim sorrindo o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e conquistar seu coração Ô vaqueira eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueira eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou tu conquistar meu coração Ô vaqueira eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueira eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou tu conquistar meu coração Ô quem mandou tu conquistar meu coração Ô José vai ligar diferente É pra balançar com o Raimundo amor, viu? Ô não, meu Casca de bala, vem testar É pra balançar com o Raimundo amor, eu vou mudar pro Maranhão É pra balançar com o Raimundo amor, eu vou mudar pro Maranhão É pra balançar com o Raimundo amor, eu vou mudar pro Maranhão